Minha música não toca no rádio Você não vê o meu rosto na TV Eu já estou há tanto tempo nesta estrada E a duras penas eu pude compreender Que a estrada pertence aos solitários E aos que buscam a redenção dos seus pecados E a mim que nasci um caçador de notas e de melodias Contando histórias sobre o dia a dia Minha música não toca no rádio Você não vê o meu rosto na TV Eu já estou há tanto tempo nesta estrada E a duras penas eu pude compreender Que a estrada pertence aos solitários E aos que buscam a redenção dos seus pecados E a mim que nasci um caçador de notas e de melodias Contando histórias sobre o dia a dia E aos que buscam a redenção dos seus pecados E a mim que nasci um caçador de notas e de melodias E aos que buscam a redenção dos seus pecados E a mim que nasci um caçador de notas e de melodias Contando histórias sobre o dia a dia Contando histórias sobre a minha vida Contando histórias sobre as nossas vidas Antichore Antichore Amor 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 Legenda Adriana Zanotto